Agora você também pode participar do Notícias em Debate. Faça análise da notícia junto com a gente. Para participar é só mandar um vídeo gravado na horizontal para o nosso Facebook. E se você perdeu o Notícias em Debate aqui na TV, você pode acompanhar pelo Facebook ou pelo nosso canal no YouTube, TVB Band. Curta a nossa página e se inscreva no nosso canal. Notícias em Debate, de segunda a sexta-feira, às 10 para 7 da noite.